Esse labirinto Esse labirinto Protege a terra O ouro das águas A chuva no chão As cores das flores A imensidão Manaus sem rumo a desbravar os mares Do terceiro mundo Um condor que abre as asas sobre os andes E protege a terra O ouro das águas A chuva no chão As cores das flores A imensidão Milhões de borboletas A mata virgem Infere Tolo silêncio E as palavras Vãs E as palavras Vãs E as palavras Vãs 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 Vãs